Olá a todos! O cheiro a férias de verão torna-se cada vez mais intenso. É tempo de pousar o relógio, dar um bom mergulho no mar, dos piqueniques com a família e, claro, de jogar. Por isso, aqui vos recomendo alguns deles, que, na minha opinião, servirão para se divertirem. Em quinto lugar, fica o Overcooka de 2, um jogo disponível para consola e PC, que é perfeito para jogar com os amigos. Baseia-se em preparar incríveis pratos para pães famintos. É um ótimo jogo para se rirem e descansar. Nada de estresse. Em quarto lugar, fica o Sádio Valley, um jogo também disponível em consola e PC, mas também em telemóvel. Este jogo fala-nos de uma personagem principal que está cansada de viver a vida numa cidade e desde começa a criar a sua própria vida numa pequena quinta. Na quinta, criarás os teus animais e cultivarás os teus alimentos. É um ótimo jogo para também jogares com amigos. Já falámos de vários jogos multiplayer, mas este jogo, que o classifico em terceiro lugar, é um jogo apenas single player, chamado Slime Ranch. Um jogo onde crias a tua quinta, mas ao contrário de animais, como era de esperar, tem slimes, cada um com uma habilidade diferente. É um jogo muito divertido. Te traz um sentimento zen, onde a única coisa que te tens de preocupar são com os teus slimes. Este jogo está disponível em consola e em PC. Em segundo lugar, fica Overwatch, um jogo de tiro em equipa, que conta com um elenco de diversidade de heróis poderosíssimos. Ele é um jogo super divertido e está disponível em consola e PC. E em primeiro lugar, fica o Fall Guys, que é um jogo party game multijogador, com até 60 jogadores, numa louca corrida com rounds e rounds cada vez mais engraçados, até ficar um único vencedor. Este jogo está disponível para PC e consola. Experimentem, divirtem-se, mas não deixem de fazer outras coisas importantes só para poderem jogar. Lembrem-se que a vossa vida também é uma espécie de jogo, que sendo bem-vindo, pode ser muito divertido. Boas férias!